É o melhor desistir mesmo, já vou entregar minhas armas, já não vou comprar arma, já vou abrir mão de tudo, vou sentar no meu sofá e ficar esperando o que acontece porque eu não posso fazer nada. Esse é o principal erro, né? Acreditar que você não pode fazer nada, né? Que o Congresso tem que fazer, que o Presidente tem que fazer, ou seja, que outras pessoas devem fazer. Imagina se há 30 anos atrás eu tivesse pensado isso, falava, pô, quem sou eu? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigos importantes, eu não tenho internet, eu não tinha nem computador em casa. Imagina se eu fosse simplesmente chegar e pensar naquela época que já existia todo esse viés desarmamentista sendo implantado no Brasil, se eu tivesse desistido, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E qualquer pessoa pode, dentro das suas possibilidades, fazer a diferença. O que a gente não pode é se acomodar, o que a gente não pode é terceirizar a solução dos nossos problemas. Sempre esperando o Estado, sempre esperando o governo, sempre esperando os políticos, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Precisa ser feito? Precisa ser feito. Vai trazer soluções imediatas? Não, não vai trazer. Isso não tem como, não é possível prometer isso pra vocês. Por quê? Porque tá comprovado que soluções imediatas duram pouco, né? A gente precisa de uma solução duradoura e todos nós temos que continuar trabalhando. É o que eu vou fazer. Eu faço isso há 30 anos.